A UNAC luta contra a introdução e o uso dos organismos geneticamente modificados em Moçambique e como alternativa está a desenvolver programas inseridos na agroecologia que consistem no resgate, multiplicação e disponibilização de sementes locais e tendo em conta o desafio das mudanças climáticas, tem feito o trabalho de lobby junto do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique para o melhoramento da semente local. Resgater a semente e salvaguardar a humanidade. Vários fatores combinados contribuem para o sucesso da produção agrícola, mas sem dúvida as sementes e suas características têm um papel fundamental. As sementes locais, é muito fácil colher, basta guardar no estrado. Pronto, aquele não se fura. Depois da colher, assim, que estamos a pôr aqui nesse armazém, é para depois selecionarmos o lio que dá para a semente. Então, este que dá para a semente, vamos debulhar. Pôr no silo, silo, um celeiro modelo gorongosa. E, às vezes, podemos pôr no sítio onde bate o fumo, para o gorgo não atacar. Esse semente e esses locais estão nossos mesmo, que nós, desde há muito tempo, mas quando fomos deixados também com os nossos joelhos até aqui. Então, as melhoradas, por exemplo, pane 53, sematumatuba 523, então compramos nas lojas. As sementes locais são mais vantagens, vantajosas, porque não se estragam rapidamente. A vantagem da semente local é a comida, por ser sabor, saboroso. E mesmo pilhar pilhas, em relação à semente híbrida. A vantagem de produzir a semente local é de recuperarmos aquela semente que tinha nos desaparecido. Assim, então, já estamos a recuperar aquela semente nativa. A melhorada é a semente mais sensível de apanhar brada. Então, ela, mesmo o camponeio de maneira que forte é, não apanha nada. Ela só serve para o comércio. Mas, conservação, o camponês, aqui confirma que ninguém conserva a semente melhorada. Moçambique implementa, desde a campanha 2017-2018, um programa de incentivo ao uso de sementes locais. Apesar de várias intervenções, não deixa de ser verdade que o desaparecimento lento das variedades locais constitui uma das maiores preocupações do campesinato moçambicano. Ali, aquela semente desapareceu através daquela guerra que passou. que era preciso essa semente melhorada para a pessoa adiantar uns quatro meses, arrancar logo, estar a fugir a ir. Por isso que desapareceram as outras sementes locais e assim estamos a recuperando. Naquele tempo da empresa que o Tarly estava a produzir as sementes híbrido, Então, acabou desaparecendo essa semente local. Naquele espaço de guerra, as pessoas tinham que ter semente através do apoio para o governo. Agora, o governo tinha que ter sementes híbridos para as pessoas, então aí a nossa semente local começou a desaparecer. As pessoas movimentaram-se muito de um sítio para o outro. A partir desse momento, começaram a perder aquilo que constitui o seu banco de sementes. E esse período foi caracterizado também por falta de chuvas. Então, mesmo as sementes que um ou outro podia ter guardado, acabaram desaparecendo. E além de não se conseguir terras muito arraves para o cultivo, porque viviam em sítios de concentração por causa da guerra, não era fácil ter espaço para todos poderem produzir. O motivo, posso dizer que podem ser razões da natureza, mas muito mais pela não valorização das sementes. Porque se houvesse valorização, assim como agora, há um processo de resgate. Eu acho que não iam desaparecer, mas semente uma coisa para existir depende da própria manutenção dessa coisa. Mas não desapareceram lá tanto só, não buscamos, não revoltamos, mas existem. A UNAC, União Nacional de Camponeses, junta seus esforços visando contrariar esta tendência através de um programa coordenado sobre a experimentação do processo de resgate, armazenamento e distribuição de sementes de milho, feijão e amendoim, todas as variedades locais no distrito de Maracuene, província de Maputo. O que é 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 o que Os camponeses gostam de fazer a semente, Os camponeses mesmo de verdade gostam, gostaram, quase todos os camponeses de Maracuene gostaram. A experiência teve impacto e é por isso que está sendo replicada nos distritos de Inharimi, Inhamban, Maracuene, na província de Mabuto, Gondola e Sussundenga, Emanica e Grua e Alto Molóquia, na Zambésia. A recuperação da semente que a UNEC está a fazer é uma vantagem muito avançada porque as nossas crianças vão saber qual é a semente dos nossos velhos, os nossos antepassados. Até agora as crianças estavam com essas sementes melhoradas, não conseguiam conhecer qual é a semente dos nossos antepassados. Agora as crianças vão saber que a nossa semente nativa é esta, que nós podemos continuar a produzir. Isso dá resultado porque a semente, esse é o nosso local, parece que muitos já estavam a esquecer algumas sementes. Através do resgate das sementes, não só no milho, qualquer tipo de variedade do produto, estamos a falar de feijão-manteiga, estamos a falar de milho, estamos a falar de madeira, majoeira, tudo o que é nativo. O objetivo é para rescatar de modo que o camponês saiba, porque na história, falando na história passada dos nossos antepassados, conseguiam guardar o milho durante dois anos sem se estragar. Então, esse método, nós estamos a lutar para que as pessoas, os produtores que continuam a produzir nesta fase, tenham essa experiência para que também elas conseguem conservar o seu produto de uma maneira organizada. Este processo já dá um bom avanço, e já seria gostado muito. As pessoas, os produtores, já gostaram muito, porque quando chega o momento da campanha, às vezes nós temos dinheiro de comprar as sementes melhoradas. Então, já que nós já temos a nossa semente, já é fácil. Marcos, cai a chuva, você já tem a sua semente, está semeada. Sim, está muito bom, porque até que nós conseguimos um tipo de cebola aqui, Sabela Malema, que nós já não tínhamos aqui. Então, a nossa terceira, nós estamos a produzir, estamos a gostar. Estamos a criar também vários tipos de semente aqui. Estamos a gostar muito. E esse semente também de Sabela Malema não saiu daqui, saiu de muito lado de Zambésia. Saiu de lá, veio aqui, nós estamos a produzir, estamos a gostar. Até também fomos lá, na troca de experiência, vimos como ele trabalha, o que é que ele semente é, como é produzido. Vimos, estamos também a produzir aqui. Os governos locais têm a responsabilidade de garantir a soberania de sementes locais. O executivo de GURUE, por exemplo, tem procurado manter encontros de concertação de estratégias com as associações agrícolas. Bom, nós temos instituições do Estado que trabalham nessa matéria, sobretudo que têm alguns campos de demonstração. E quando chega o período de colhetas, eles libertam algumas variedades, nós consideramos variedades melhoradas. E essas variedades são, até de certa altura, entregues a alguns produtores que vão produzindo nas suas próprias machambas. E esse processo nós articulamos com o Instituto de Investigação Agronômica. Também trabalhamos com a Associação dos Camponeses. E trabalhamos também com outras instituições de investigação agronômica que o Distrito de GURUE tem. Dentro do trabalho de resgate, multiplicação e conservação da semente local para o incremento da produção e produtividade, a UNEC enfrenta desafios no que diz respeito à implementação da Lei de Terras, em que se têm assistido graves violações ao quadro legal. Aliás, a história que marca a longa marcha do campesinato moçambicano é muitas vezes caracterizada por confrontos com grandes corporações de agronegócio. Organismos internacionais como a FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, tem vindo a alertar sobre os impactos dos conflitos de terra para a prática da agricultura em Moçambique e a importância da produção de alimentos. A empresa Porta Serra, quando entrou, dizia aos produtores ceder a terra para eles estarem a dar alguns benefícios. Ou compravam, mas o que não chegaram a fazer? Juntavam a comunidade, pediam o que queriam a população. Alguns diziam que queriam um hospital, alguns diziam que queriam escola. Eles escreviam a dizer que iam dar aquilo aí. E alguns diziam garantir ao emprego. Quem deu a terra dava emprego a um dos filhos. Então, o filho podia assim trabalhar durante um mês, dois meses, terceiro mês, acabaram a semear eucalipto e tiravam as pessoas. O que tem acontecido é que eles ocupam terras, maiores porções que as pessoas fazem a sua agricultura. Então, é ali onde eles querem fazer as suas partenções. Então, já é um processo prejudiciário, porque as pessoas, em vez de produzir nas terras férteis, então, às vezes, já deslocam parteiras que não prestam. Então, é uma desvantagem para os produtores. Ou não, próprio esses eucaliptos traz umas modificações climáticas, porque aquilo chupa muita água. Chupa muita água. Por exemplo, quando uma plantação aqui de eucalipto, até aqui pode perder essa água que nós estamos aproveitando aqui. Então, é uma coisa muito prejudicial. Eu sofri um pouco com o Maximoz. Maximoz é uma empresa que está perto da minha casa, perto da minha área. Mas, quando chega, o limite era outro. Um ano depois, ultrapassa aquele limite para a minha área. Eu fui começar a ver. Ah, diz que é António, os brancos são espertos, então, há de fazer me empurrar, porque já falaram com o governo. Segundo a experiência, o que me falou o operador de uma máquina. Eu disse que, mas será que esse governo, vocês mesmo não sabem onde terminaram? Então, eu fui obrigado a ele ter com o próprio chefe. Mandei chamar o chefe. O chefe, agora, o limite é aqui. Duarte, não se termina até aqui. Tem um marco. Agora, se ultrapassa, o que isso quer dizer? O chefe fingiu. Diz que queria fazer aquilo para bloquear o fogo, no caso de momento de solado. Eles usam produtos químicos para aqueles eucaripitos. Então, quando eles plantam aquilo aí, ao redor, a machamba que está ao redor, não consegue boa produção. A União Distrital, ou a União Provincial, o que que está, o que que ele, o que que está a fazer, está sempre a marcar o encontro com o governo, com as próprias empresas. Isso que é para discutirmos, chegarmos a um consenso, como que os camponeses passarão a viver. Porque o camponês, sem a machamba, não é camponês. E, neste momento, nós estamos aflitos, como representantes das uniões distritais, ou representantes da União Provincial. Estamos muito preocupados a sabermos, a termos consenso, quando é que nós teremos ponto de solução, como nós camponeses. O esforço da União Provincial é bastante, muito rico para os camponeses. Olhando aquilo que são as defesas, nós já recebemos várias visitas a poderem fortificar os camponeses. a escolha. Vocês devem defender as vossas terras, porque a terra é a mãe que alimenta todos nós, mesmo as nossas crianças. Foi em 2015, com esta empresa Oi Oi. Havia conflitos, e esse conflito foi resolvido, acabou. Porque as machambas aqui estão legalizadas. Tivemos o registro da empresa Oi Oi. Mas tinha nada a ver com o processo de reassentamento, que os antigos produtores que lá estavam diziam que não se sentiam à vontade com o processo de indemnização e o reassentamento, ou seja, a transferência daqueles produtores para outra área não foi completada ou completada, porque a empresa em si não conseguiu cumprir ou não conseguia cumprir aquilo que eram as promessas, que eram de desbravar o espaço, de criar condições de lavoura e entregar as parcelas aos próprios produtores. Isso gerou um conflito. Até que, certa altura, houve necessidade de a gente intervir. A empresa advogava que ele tem doate, mas a lei moçambicana, o problema não é de ter doate, é fazer o uso e aproveitamento da área que você foi concedida. Chegamos a uma conclusão, definimos os limites e o conflito terminou. A União Nacional de Camponeses procura harmonizar a abordagem do processo de produção de sementes e material vegetativo local, até porque é preciso que haja uma maior partilha de informação em relação às expectativas no processo de resgate de sementes locais. É um processo que a UNAC nos vai levar desde há muito tempo, mas este ano já levou sério porque é uma coisa que nós vimos que os próprios camponeses que somos nós precisamos muito desta maneira de como podemos resgatar as nossas sementes. Desta vez, só estamos com o distrito de Sussundenga e algumas associações de Nham Bamba, Chichira e Nhanguzué, também de 3 de fevereiro. Mas foi um processo que os companheiros conseguiram receber com duas mãos. Tivemos algumas visitas de acompanhamento, fomos ver o aspecto das culturas, de facto foram um bom trabalho, tem um bom aspecto em termos de produção. Porque as nossas sementes é uma das sementes que até que servem de medicina, porque são elas que nós comemos e servem de medicamento e ajuda para a nossa alimentação, a nossa saúde. Este processo, nós temos essa tendência de que se pudéssemos espalhar todos os distritos a nível da província de Manica, principalmente aqueles distritos que produzem melhor a partir da Zona Sul, que é Mussurise, Zona Centro, alguns distritos, mesmo reparando a Zona Norte, que é distrito de Barro, que é grande e produtivo, mesmo alguns distritos que estão lá para Macossa, Tambara, nós temos essa intenção de espalharmos ou darmos mais um punho para podermos produzir essa nossa semente local. O Procaso é um processo em que está sendo feito nos distritos, porque, concretamente, muito mais crias e muitas vezes são feiras das comunidades, que elas fazem em troca de semente entre os camponeses. e depois dê uma troca de experiência para avaliar o que vai acontecer em outra comunidade para outra comunidade. Então, isso é uma vantajosa. E depois, é a maneira de como as pessoas armazenam. E isso, todas as experiências, as pessoas começam já a produzir mais e a querer mais, 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 e aderir mais quando há uma feira de semente. que elas costumam atirar mais produção, mais semente, mais, 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 mais experiências para poder produzir mais sementes nacionais. Temos tido encontros em feiras em que o distrito do Gru, o distrito do Malema, de Ribau, o Molocco, juntamos que é para vermos essas variedades locais. primeiro é que tem uma vantagem muito grande as variedades locais. Pela sua natureza, ela tem aquilo que nós chamamos de uma produção normal, mas o que acontece em termos de benefícios são mais, 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 mais do que aquelas que são geneticamente modificadas. Por isso, uma das maneiras de resgatarmos, primeiro, é estimularmos aos produtores que continuem a produzir as sementes de variedades locais, porque são elas, para além de trazer os grandes benefícios para o próprio produtor, também cria a condição daquilo que nós chamamos de mais-valia para ele próprio, o próprio camponês. para o próprio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muitos sítios ainda não têm a consciência de que resgatar variedades locais é importante. Entretanto, se se pega os camponeses dos sítios que não estão a implementar esse tipo de programas para esses, eles vão ficar convencidos, vão ganhar a sensibilidade e a aptidão para poder multiplicar nas suas zonas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL